Olá, eu chamo Nuno, esta é a Ana. Olá, boa noite. Nós pertencemos à Amigoldex, estamos muito felizes com esta empresa, foi uma grande oportunidade. A razão que nos fez entrar neste negócio é ser um produto universal, como vocês podem ver, a ouro. Se pretende ter uma mudança na sua vida, aqui tem uma grande oportunidade. Amigoldex, muito obrigado.